Essa daqui já é com caçamba, é uma Harley Davidson, veio como comercial, usado para polícia, até nos Correios usaram, mas é um veículo de entrega. Aqui um triciclo infantil, aqui tem uma bicicleta motorizada que o motor trabalha de cabeça para baixo, e ela encosta no pneu, como essa aqui também, que tem o motor na dianteira. E ela também encosta no pneu. Essas aqui são as primeiras nacionais, monarque. Essas ainda eram até fabricadas na Suécia. Esse aqui é um motor cutiolo, foi o primeiro motor da Ducati. Também ele era vendido como um acessório para equipar bicicletas. Essa aqui é uma das primeiras mobilete. Mobilete, França. Mobilete é o modelo, a marca, na verdade, é moto becana. A Leon Norton, também, muito famosa, foi bem, disputou muito com a DSA. Uma beleza. Aqui tem outra motorizada curiosa, que tem motor dentro da roda, muito interessante. Tem uma suspensão muito elegante também, porque ele tem um movimento de borracha, também. Aqui é um modelo. Foi muito usado na Segunda Guerra. Esse é um pós-guerra, 51. É Sendap, que é produzido para a indústria militar das alemães. Já Ava foi a mais popular das estrangeiras no Brasil. Essa é uma peraque. Com um banquinho para o carona ali, bem requintado. Aqui é um modelinho que, antes da guerra, também foi muito usado para deslocamento de tropa militar. Elas vinham em uma caixinha e eram dobradas. Tem um nome, esse modelo aqui, é uma coisa assim, que diferencia esse daqui, porque esse é da mais barra. É um Korge, que chama. Esse é um modelinho pós-guerra. Essa aqui é uma austríaca. Essa aqui é uma história interessante. Foi um casal de alemães. Eu conheci o filho que viu um evento, uma exposição que eu fiz no Salão Duas Rodas, e ele me levou as fotos e aí comunicou que era dos pais, que tinham usado lá na Alemanha. E eu vi as fotos do casal nos Alpes, na Áustria, e fotos lindas, 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 lindas. Eles fazendo piquenique, viagem longa, sabe? 800 quilômetros na época. E aí, eu fazendo um comentário aqui, com um cara que estava aqui, passeando, visitando um museu. Aí ele se emocionou, porque as pessoas falaram, era dos meus pais. Olha só. Era o irmão dele, que tinha perdido, e ele estava visitando. Que viagem. Ele contou muita história, né? Nossa, emocionante. Bom, essa aqui é uma, é um Gold Star, essa aqui é muito famosa. Essa é a única no Brasil, desse ano aí. Essa é uma, uma super esportiva da VSA. Embora a VSA nunca tenha fabricado motos. 53, 1953. Ele produzia esse modelo aí. Essa moto eu comprei e vendi. Depois de um tempo, eu falei, ah, eu tive essa moto e tal. Uma pessoa dizia, ah, se tu teve essa, era do Sissi, porque era a única que rodava aqui. Eu nem rodava de Sissi, porque era o cara muito da antiga, né? Era um mecânico de Belo Horizonte. Aí, quando eu restaurei a moto, aparecia o nome do cara aqui, ó. Sissi. Era verdade. Era um bom tempo. Nem personalizado. Era o nome do cara. Essa aqui foi do Luiz da Torre, uma Guzzi Aeroni, 250. Aqui é um detalhe bacana, essa bicicleta aqui, ó. Ela é toda feita à mão de madeira, tá vendo? O cara colocou uma suspensão de janteiro, olha só que interessante. E olha a suspensão traseira, vale a pena você pegar ali lá atrás. De madeira, madeira. A madeira tá aí o quadro inteiro, né? Agora, olha a suspensão ali atrás. Caramba, eu tô vendo. Feche de moto. Aham. Complexo. Olha, eu não sei quem produziu essa bicicleta. É única, né? Foi em 60, 61, por aí. Por conta dos acessórios, não. Por conta das peças de Magólic que ele usou. Mas essa bicicleta tava em Irati, no Paraná. O cara vendeu a casa pra um outro comprador lá. Ele desmontou. Aí ele a encontrou lá no porão. Aí ele não podia nem perguntar. Quando foi falar com o cara que vendeu, eu nem sabia. Porque já tinha comprado de outro. Ele já não tinha contato. Então, era uma bicicleta que tava guardada. Perdeu a sua origem. Bonito. Essa aqui é famosa. Essa aqui é uma das... Ganhou mais campeonatos no Brasil. Tem uma história incrível. Tem mais proféus. Qualquer uma cinquentinha da época. É a periquita. Morma. Foi do... Na verdade, ele corria por essa escuderia aí, né? Tá. Mas essa... Essa... Esse psicomotor, sei lá. Nem sei o que posso dizer. Mas ele produziu tudo. Fez o quadro, entendeu? Ele tirou de uma monareta que usava o motor inensio. Então, ele preparou e envenenou. Essa moto, ela... Ela era a mais veloz do país no tempo dela. Na cilindrada dela, não tinha moto que andava lá. Cinquenta e sete. É. Isso aqui é um... Isso aqui é infantil. Aí disse que ela tinha aqui com a campainha. Essa aqui, o pai deu pro garoto. Aí ele pediu a campainha. Aí ele ficou no ouvido do pai. No terceiro dia... O que que o pai fez? Tirou dele. Trouxe pra cá, não deu mais pra ele. Você que ganhou o dele. Não, mas isso é história, né? Às vezes, quando os garotos, eles ficam olhando assim. Bom, o batido do cachorro é pior, né? Batido do cachorro... Não, mas tu imagina... Nem também acostumado com o batido do cachorro. Mas também... Essa aqui é a clássica de filmes de terror, né? Essa aí é do ET, mano. É do ET, exato. E aqui são... Aí são troféus, já. De vários corredores de motos que estão aí, né? Principalmente do Contratino, do Renato. Do Luiz. Você já recebeu o Bijão, a Piranha, a equipe de motocicleta.